Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar agora de um dos maiores benefícios mais solicitados dentro do INSS. É aquele benefício que vai direto no trabalhador, no segurado. Aquela pessoa, por exemplo, que sofreu um acidente, que ficou incapacitado temporariamente para exercer as suas funções, ele pode sim requerer o benefício de auxílio-doença no INSS. Agora, existe muita gente falando muita bobagem, tá? Nós sabemos que o prazo para o INSS liberar esse benefício é até 45 dias. Mas, por causa de problemas com fila, problemas administrativos, o INSS também pode estender a análise desse benefício por 90 dias. Mas isso não está acontecendo devido a problema de greve, problema administrativo no INSS, A quantidade de solicitações desse benefício e outros, né? Muita gente necessitando, principalmente nessa época que o mundo está passando, né? Problemas de pandemia, muita gente psicologicamente abalado, novas doenças, né? Novas descobertas estão acontecendo. Então, é um benefício muito solicitado. E muitas vezes, por falta de informação, muitos não sabem que tem direito a pedir esse benefício, e muitos que pedem o benefício acham que tem direito até demais, coisa que não existe, tá? Em primeiro lugar, nós vamos esclarecer que o que é julgado para, por exemplo, um perito vai avaliar você para te conceder um benefício no INSS, ele não julga, no caso do auxílio-doença, a doença que você está. Por exemplo, você tem um problema de saúde, uma doença, ele não vai julgar a doença, tá? Então, falar assim, a doença tal dá direito ao auxílio-doença? Não é a doença. O que dá direito ao auxílio-doença é a incapacidade que essa doença causa. Você pode ter uma doença, por exemplo, o hepatite, né? Nós sabemos que é uma doença grave, ataca o fígado, cirrose, tem vários problemas. A hepatite é uma doença que atrapalha o segurado a desempenhar as suas funções laborais? Não. Somente num caso, por exemplo, avançado, que precisa de uma internação, que não tem mais condições, vai precisar de um transplante de fígado, vamos colocar assim. Nesse caso, sim. Mas, enquanto a doença não chegou num estágio avançado, não é porque o segurado é portador da hepatite que ele deve ter direito ao auxílio-doença. Então, é assim que o perito avalia. Muitas pessoas pensam que é a doença que é avaliada. Não, porque a doença tem diversos graus. Ela pode estar no início, no meio, mas não comprometer esse segurado em desempenhar as suas funções, tá bom? Então, fique bem claro esse esclarecimento na visão dos peritos do INSS. E muita gente fala, ah, porque a doença tal dá direito, pode ir lá no INSS que se consegue. E a pessoa acaba se frustrando e não consegue. Por quê? Porque a doença existe, mas ela não impede desse segurado desempenhar as suas funções. Tem pessoas que dizem, ah, somente empregado que podem ter direito a um benefício do INSS. Isso não é verdade, tá? Qualquer pessoa que seja segurada tem direito, sim, ao auxílio-doença. Isso inclui autônomos, isso inclui os empreendedores facultativos e até contribuintes individuais, tá? São aqueles que colaboram através de carneiro. Por exemplo, que tem uma barraquinha que não tem registro em carteira e podem continuar a fazer a contribuição. Essas pessoas têm, sim, direito ao auxílio-doença. Tem dois empregos. Pode receber o auxílio-doença? Caso o motivo do afastamento, veja bem, tenha deixado o indivíduo incapaz de exercer o seu trabalho em apenas um emprego, a concessão só vale para um emprego. Mas se, no caso, a incapacidade ela afetar o desempenho das funções desse segurado nos dois empregos... Porque parece que não, mas existem muitas pessoas que têm dois empregos, pessoal. Dois registros, tá? E trabalham diariamente, assim. Então, se afetar, no caso, os dois empregos, ele tem, sim, direito a receber o auxílio-doença desses dois empregos. Isso é verdade, tá? E o problema também das condições de carência, né? Que são os 12 meses de contribuição. Será que todo mundo, mesmo quem não tem 12 meses de contribuição, pode fazer o pedido do auxílio-doença? Sim. O segurado, ele não precisa cumprir a exigência de 12 meses, no caso, se for um acidente, um acidente de trabalho, uma doença gerada pelo trabalho. Doenças, né, que são listadas pelo Ministério da Saúde, né, e da Previdência Social, como a tuberculose, a ranceniza, que nós estávamos falando, tá? Uma doença que ela pode ter uma progressão devido às suas atividades do trabalho, você tem direito, sim, mesmo sem ter cumprido a carência de 12 meses, de pedir o auxílio-doença, tá? Uma grande dúvida. Muita gente que não tem registro em carteira, ou que está há muitos anos, 5, 6 anos, sem trabalhar, sem fazer uma contribuição, tem direito a fazer o pedido no INSS do auxílio-doença? O auxílio-doença é um benefício que é apenas para contribuintes do INSS. Então, para você ter direito, você precisa estar contribuindo. Nós acabamos de falar da carência, né? Não é uma exigência para todos os casos ter 12 meses de contribuição, mas você precisa ser um contribuinte. No caso, por exemplo, você perdeu o emprego, você tem 12 meses de carência, quer dizer, você tem um ano protegido. Se caso ocorrer algo, e mesmo que você não contribua durante esse período de um ano, você tem direito a pedir. Agora, quem ficou, passou desse tempo, vai ter dificuldade para pedir um benefício de auxílio-doença. Teria que já estar contribuindo e estar no período de graça, né? Que é esse, por exemplo, a pessoa que perdeu o emprego, ou então estar trabalhando e não ter cumprido a carência de 12 meses, mas já estar contribuindo, estar no mercado de trabalho. Infelizmente, funciona assim. Os documentos necessários para você pedir o auxílio-doença, sempre lembrando, é muito importante ter documentos atualizados, atestados médicos, toda ocorrência, passou por cirurgia, receituários médicos, tratamentos, tudo que você puder juntar para levar na perícia médica e apresentar para o perito, é muito importante. Inclusive, o atestado médico, peça para o seu médico identificar a doença através do CID, tá? No caso, se o INSS, por exemplo, pode fazer uma convocação para uma revisão, para um pente fino, sim. O INSS pode convocar qualquer segurado de qualquer benefício, com algumas exceções, no caso do benefício de incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. O INSS, sim, pode convocar a qualquer tempo para fazer uma perícia. Por isso, é muito importante você ter no portal meu INSS o seu cadastro, estar sempre atualizado, porque o INSS pode entrar em contato com você a qualquer momento e você tem um prazo para responder a essa solicitação. Caso você não responda, o seu benefício pode ser cancelado, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha trazido uma boa informação, tenha te atualizado. para você que é a primeira vez que está aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever, aproveitar todos os conteúdos, tá? Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos traga paz para esse resto de semana e vamos seguir em frente. Então, vamos lá, vamos lá.